De onde vem, de Carlos de Alencar? De onde vem esse choro tão dolorido, constante e suave? Do fundo da terra, do fundo do mar, das alturas do céu? De onde vem esse choro quase terno, de serena angústia, de dentro das almas? De onde vem esse lamento difuso? Do que foi e já não é, do que vai ser, do que ia ser e não foi? De onde vem esse misterioso lamento, esta sensação de tranquilo sofrimento? Dos neurônios do meu cérebro sensível? Ou da leve brisa roçando as folhas dos arbustos?